Música Cabelo tá no olho, é no pique disfarçado Vou postar uma foto, totalmente trajado Sei que ela vai comentar que o Robacena tá chato Tá chato e menor Os moleque aqui da Fime é só o menor descontrolado Os moleque aqui da Fime é só o menor descontrolado Cheiroso pra caralho, cheio de menina do lado Cheiroso pra caralho, cheio de menina do lado Então senta, então senta, então senta Que o Broca é brabo, então senta, então senta Que o Broca é brabo, cheiroso pra caralho Cheio de menina do lado Então Kiko, então Kiko, então Kiko, que o bloco é brabo Então senta, então senta, então senta, que o bloco é brabo O moleque aqui da Fime é só o menor descontrolado O moleque aqui da Fime é só o menor descontrolado Cheiroso pra caralho, cheio de menina do lado Cheiroso pra caralho, cheio de menina do lado Cabelo tá no óleo, é no pique disfarçado Vou postar uma foto, totalmente trajado Sei que ela vai comentar que o roba cena tá chato Tá chato e menor O moleque aqui da Fime é só o menor descontrolado O moleque aqui da Fime é só o menor descontrolado Cheiroso pra caralho, cheio de menina do lado Cheiroso pra caralho, cheio de menina do lado Então senta, então senta, então senta, que o bloco é brabo Então senta, então senta, que o bloco é brabo Cheiroso pra caralho, cheio de menina do lado Então Kiko, então Kiko, então Kiko, que o bloco é brabo Então senta, então senta, então senta, que o bloco é brabo O moleque aqui da Fime é só o menor descontrolado Os moleque aqui da firma é só o menor descontrolado Cheiroso pra caralho, cheio de menina do lado Cheiroso pra caralho, cheio de menina do lado Cheiroso pra caralho, cheio de menina do lado